Só quem deixa o like no começo pega mestre muito rápido O vídeo tá muito engraçado, tenho certeza que vocês vão curtir E já digo isso, jamais use hack no Free Fire A Garena tá banindo muito rápido, rapaziada Tamo junto é nóis, deixa aqui nos comentários o seu ID Porque eu tô sorteando vagas pra guilda através dos comentários do vídeo Muita alegria E mano, muita gente que tá assistindo os vídeos ainda não é inscrito É sério Tá esperando o que? Hack na seletiva, mano Olha só ele Ele quer ser banido, eu acho Código G Código G, código G Código G É, código G, Angel Ai, meu Deus do céu Nossa Sobe, sobe Código G Olha só, rapaziada Hack, deixa o like aqui pra ele antes de eu denunciar Porra, pelo amor Eu denunciei esse daqui, mano Ó, e zoando ainda, mano Já deixei a denúncia, viu? Mano, olha só 8811 75658 Esse é o ID dele Pelo menos ele não tá matando ninguém, né, mano? Ah, é? É hack do bem Mentira É hack do bem Só que Quer entrar pra guia do hack, mano Essa foi Olha só isso, mano Ó, você tem que ver que ele parou e ficou ativando o hack Ativou, entrou na parede Olha o cara, o cara ali escondidinho Outro hack Poxa, é outro hack Não é, não Ali é camperar Ali é camperar Ah Ah Tadinho do cara, mano Não aguardava pela minha astúcia Não apontavam Tem bicho pilantra, velho Olha lá, olha Meu Deus Ei, você viu Hack na seletiva Que merda, mano Que bosta Os hacks não estão perdoando nem a seletiva, mano O hack quer entrar na ajuda Oh, oh, usando o kit andando Só foi Deus, irmão Caramba, mano Ah, mano Assim não dá, né? Coitado do cara ali camperando ali, mano Perfeito Tá maluco, mano Isso é maluco, é? Como você atravessa as coisas? Ele detecta lá, ele detecta os caras E olha a velocidade dele correndo Olha, achou o planador Quem matar o God Coreia tem vaga garantida pra guilda, hein, rapaziada Acelera na kill, hein Vou acabar com a raça desse hack safado, hein Caraca, ô Teta, mata ele, Teta Mata ele Deixa eu ver onde o Teta tá Nossa, o Teta tá perto dele, mano O Teta tá vivo ainda Olha só a jogabilidade do homem Correndo com a catena da mão Olha o gingado, mano Olha o gingado Cadê a jogada de bastão, velho? A cara bateu no bastão Ah, é, até que tem os caras saindo Bateu de sangue, mano Bateu de sangue, não sei o que é Não, você é burro, cara Oh, esse... Oh, atravessa do time Oh, que lixo, velho Oh, oh, mano Aquele... O número... O número 20 joga bem pra caramba O G5 Vime Pô, ele atravessa sem medo mesmo, mano Em live, doidão Sem medo, em live Não tá nem aí pra conta, mano Em live, em vídeo Olha só Em vídeo, rapaziada Em vídeo, ó Hack desgraçado entrando na nossa seletiva pra guilda GG Pro Eu vou acabar com a raça dele Olha isso Tá maluco O ID dele é 8, 8, 11, 7, 5, 6, 5, 8 Ó, olha aí, olha aí, ó O que ele vai fazer, ó Não, mas ele tá atirando dano, será? Nossa! Minha nossa senhora! Matou o teu outro Eu acho que ele não... Eu acho que ele não vê nada que tá na frente, tá ligado? Eu acho que no jogo dele deve ter algum... Como se fosse eu já vi um hack de carro É, não tem nada na frente É por isso que ele passa Eu acho que a mesma coisa aí Por isso que ele atira Olha, ele pegou um kit Pegando as coisas Como assim? Não entendi Tá vendo que ele atira e não pega? É porque eu acho que não mostra que tem coisa na frente pra ele Ó, tá vendo? Ele só vê o cara e não pega, tá vendo? Oxaloc, homens Meu Deus O que mais me deixa curioso É como uma pessoa assim Não tem medo de ser banida E em vídeo Aqui tem coragem Em vídeo, fazendo vídeo aí pra recrutar membros pra guilda Será que esse hack quer entrar na guilda? Tem vaga pra hack aqui na guilda, turma? Olha lá, olha lá, olha lá Carudo demais, Clash Então tá vendo que o hack já sabe a posição de todo mundo Dá pra ler Já pegou, coitado Olha ele atirando sem ver os containers A visão dele é essa, tá ligado? Sim Meu Deus do céu Galera Vem todo mundo contra esse hack aqui, galera Todo mundo aí Vaga garantida na vaga GIF de 100 e tudo mais Vem É, isso aí Quem matar o hack vai ganhar GIF E vaga pra guilda E aí, aliás, sapelão Quero ver animar agora, hein Ele tá rilando o kit andando? Tá, rila o kit andando Ó, Clash O número 20 e o 28 Pois é Alguém fala pra ele Desce lá embaixo e fala pra ele Que merda, mano Ô, um hack na seletiva, velho Nós aqui na humildade Fazendo seletiva pra guilda GG Pro Ó, o irmãozinho aí, rapaziada Entrou na sala personalizada Não tá nem aí pra conta dele Porque, imagina Muita gente tá vendo o ID Eu já reportei Já reportasse ele? Alguém que tá aqui reportou ele já ou não? Ah, sim, lógico Eu já sabia logo Já vi logo Esse God of Coreia Ai, mano Pessoal aí Ó Ele tava E ele tem a calça angelical feminina Isso significa que a conta dele Não é uma conta, assim, criada hoje Não é, não Fora que ele tá com Do passe, mano Ele usa Kelly Ele ficou 20 dias Logando no jogo Pra ganhar a calça angelical Aí a gente vai ver Ah, não é hack Porque, ah, tem calça angelical E tal Olha só que cara Desgraçado, meu irmão Eu não estou suportando mais A partida inteira vai ser contra ele aí, hein Vamos ver se consegue matar Fica só na peraulinha da safe, velho Será que ele vai se teletransportar, mano? Acho que vai, mano Cara de pau Cara de pau Imagina a caruda, diga Oh, oh, oh Eita O miserável é um gênio Caramba Ele se teletransportou Mas não foi pra tão longe É Agora ele vai pra longe Ele quer matar o cara, ó Ó, chamando o cara pra fazer amizade Aqui é o amigo Pode parar a terra com o carro Você não tem ideia de como eu fico louco, mano Eu vou pegar a minha maleta Você não tem ideia de como eu fico louco Chamando o cara pra fazer amizade Clash ficou louco, hein Ó, olha isso Eita Estela transportou pra cima da casa E vai morrer ainda, hein Esse boot vai morrer ainda, hein Vai, vai Cadê o cara, roxador? Ó, o cara tá roxado, hein Vai, cara Mata ele, mata ele, cara Ó, ó Como ele desceu, mano Nossa Nossa O hack dele é avançado esse hack, hein Rila kit andando É hack de VIP Ai Meu Deus Nossa Isso é um lixo, mano Ó, ó Andando kit Andando, se rilando, ó E olha só Ó a corrida Parece que ele tava Parece que ele tava gigante boneco, mano Não parece Não Parece, mano Olha só o tamanho do boneco dele Que doideira, mano Por isso que corre mais Caraca Ô, rilando kit andando, velho Olha só Como que vai matar um cara desse Galera Pô, isso deixa qualquer um desanimado demais, meu irmão Fica mesmo, Clash O cara atrapalha na seletiva, mano Ô, um hack entrou na sala personalizada Vaga pra guilda e GG Pro Será que o hack merece a vaga, mano? Merece? Se merece a vaga Ó, olha só que teletransportada ele É o Goku Você não é tão bom assim É um fracassado É o Goku esse cara Meu irmão Que caraca Tem que pegar o ID do número 20 O número 20 é É o G5 Vime Jogou fino pra caramba Merece a vaga Mano, é um guerreiro O NB Rafa também matou 7 já Merece a vaga Já vai adicionando ele Nossa Adiciona o 28 Merece vaga aí com 7 kills, mano Beleza, beleza É, mano É porque tem um hack Que vai atrapalhar Ó, ó, ó Se teletransportou Meu Deus Cara Ô, ô Terror Será que ele merece uma vaguinha aí, mano? Uma vaga? Acho que merece, né, mano? Olha, e 5 kills, mano Merece uma vaga na lista de bando da semana É, bando da semana Ó, ó, ó Agora, olha Agora, coitado daquele cara lá Coitado daquele indivíduo Ah, o Luiz Do 9 É o 9 E do 15 também Coitado do 9 Ó, ó Ainda tirando dano, ó Matou Meu Deus Mirando no chão E acertando na cabeça Uhra Vagabundo Rapaz Isso é boa Um mira no chão Acertando no corpo Eu vou tentar quebrar alguma coisa aqui, velho Quebra, cara Quebra É, eu vou ter que quebrar Ó, ó, ó O que ele tá atirando? Esse merda Esse verme Quebra a cara desse pilantra Quebra a conta dele Ô O cara ali jogando sem hack na honestidade Tá com mais kill que ele tava 7 kills É, era, mano Mas eu adicionei Ó, olha aí agora, ó Olha aí agora Que vergonha, mano Ó, Luiz Ó, Luiz É o nosso Ó, ó Dá até vergonha ali Você ficar vendo o cara jogando, né, mano É, mano Pois é, mano O que é que um cara desse pensa da vida? Eu quero saber Quem é que transa? Olha só 37 pessoas denunciando ele Ô, terror Eu tô com vergonha Mas que o cara jogando, mano? 37 pessoas denunciando ele Que tá assistindo Galera, denuncia ele aí, hein Quem tá denunciando ele Deixa o like pra me saber Que tá denunciando, hein Ó, deixa o like Já começaram a deixar o like Deixa o like aí pra saber Que tá denunciando ele, hein Denuncia, galera Denuncia esse verme aí, mano Ó, na granada Tipo, ele tá ali parado Mas a alma dele tá em outro canto Geral denunciando ele, mano Ó Ó os likes Ó os likes brotando Pra quem não sabe Isso também é uma transmissão ao vivo E vai sair no YouTube Na verdade, tá saindo, galera Deixa o like no vídeo Se você odeia hack Porque, mano Deixa o qualquer um muito louco, meu irmão Olha isso, cara Na nossa seletiva Na humildade aí Agora ele vai Ele encontra o último jogador Quem será que vai matar Denuncia Denuncia esse verme Ele vai ser banido muito rápido E não é só banido Só a conta não, tá É banido O IP O celular A vida dele O roteador A casa O bairro Não vai conseguir mais entrar no Free Fire Nunca use hack, rapaziada A arena tá banindo aí muito rápido Olha isso, cara Pegou a safe Ó, que movimentação, cara Esse cara joga muito O inimigo nem vê a movimentação Joga muito esse cara Joga muito O cara quer fazer uma seletiva aí na humilde aí Mas mesmo assim Selecionamos dois membros pra guilda Que foi o número 20 Ó, olha isso Denuncia Denuncia esse verme 22 likes aí, ó No mínimo 22 Denunciamento aí, ó Verme Verme, seu bosta Tirou até o colete pra mostrar que é mestre Seu verme Dá vontade de quebrar tudo Tchau Tchau Tchau